Olá pessoal, como vai? Tudo certo? Olha aí, hoje o nosso desafio é pular, é saltar por uma rampa e chegar lá no final passando por todos esses caminhões caçamba, hein? Olha que desafio legal, hein? O nosso amigo de sempre aqui, o nosso amigo aventureiro já está aí e vai participar, vai tentar cumprir esse desafio testando um carro de cada vez. Temos alguns carros ali, a gente vai acompanhar agora aí os nossos carros, 8 carros aí e vamos ver quais deles serão os vencedores aí ou vão conseguir realizar esse desafio que é realmente um desafio e tanto, hein? Vocês viram ali, não tem muito obstáculo, mas precisa ter muita potência para saltar de uma distância dessa e passar por aqueles caminhões caçamba ali que a gente viu. Vamos começar aqui com esse carro branco aqui, esse daí com o Camaro, não sei. Vamos ver se ele vai conseguir chegar lá e completar o nosso desafio de hoje. Olha lá, está chegando ali, já passou de 170 km por hora e agora vamos ver, vamos saltando. Hum, câmera lenta aqui, legal. Não estava mantendo o equilíbrio, mas já perdeu aí a estabilidade e concluiu a prova em partes. Chegou ali quase na metade dos caminhões, não concluiu a prova, mas fez até um grande salto. Chegou ali na metade do nosso desafio de hoje. Vamos agora então para o próximo e vamos ver se a gente tem mais sorte agora, né? É, viu só, hein? Por isso que eu falei que não é muito fácil não, é complicado o desafio aí. Precisa de muita potência. Vamos ver qual carro a gente vai escolher agora. Vamos lá, olha aqui, temos muitas opções aí, vários carros legais, hein? Vamos vir aqui nesse primeiro aqui, vamos para o primeiro. É um carro mais, não sei, mais antigo, mais clássico. Não sei se ele vai ter tanta potência assim para saltar ali pelos caminhões. Mas vamos tentar ganhar aí a velocidade que a gente precisa. Olha lá, por enquanto 60 km por hora é pouco, hein? Não é pouco, vamos tentar passar o máximo. Ainda é pouco ali, 140 km. Já está forçando o motor aí do carro, vamos ver aonde ele chega. E fomos, hein? Saltou, que legal, hein? Gostei da estabilidade do carro aí. Legal, olha só, caiu com estilo. Não chegou muito longe, mas fez bonito. Chegou ali na metade, assim como o nosso primeiro carro ali, o Camaro. Muito legal. Surpreendeu. Pensei aí que fosse um carro mais lento, até não ganhou tanta velocidade, né? Mas chegou longe, chegou longe. Fez um belo, uma bela apresentação a esse carro. Vamos, então, para o nosso próximo. Vamos escolher agora. Vamos tentando, vamos ver se dessa vez ele vai chegar ali no final. Ou mais adiante. Olha só que carro legal aí. Esses aqueles carros ali, rabo de peixe, lembra? Carro mais antigo, mais antigão. Não sei, não sei não, se ele vai longe. Parece mais pesado, motor menos potente aí. Mas, vamos lá, vamos tentar usar a estratégia aí de ganhar velocidade antecipadamente. A gente usa a câmera lenta aí, para tentar ganhar tempo e velocidade. Agora sim, chegamos a 140, 170 ali. Vamos ver até onde este aí, este carro, chega, hein? Olha só que legal, manteve a estabilidade. Cheguei e fez bonito. Passou ali os outros dois, mais modernos, pode-se dizer assim. E chegou longe. Não concluiu, mas chegou longe. Legal, muito bom. Superou aí todas as expectativas que eu tinha, hein? Sinceramente, eu achava que ele não ia chegar muito longe. Por ser mais antigo assim. Mas, aí, foi muito bem. E eu estava errado aí, hein? Legal, provou aí que pode. Provou aí que pode, fez bonito. Vamos, então, para o nosso próximo carro. Mas, até agora, até aqui, ninguém concluiu o desafio de hoje. Vamos ver aí o carro com aparência militar, meio Mad Max. Aí, lembra? Lembra o carro do Mad Max? Ali com equipamentos militares, pesado, claro. Olha lá, já soltou um míssil. Ali, foi que foi. Soltou mais um. Vai indo, vai indo. Talvez, vai, é outro míssil aí. Olha só, hein? Está disparando um míssil para todo lado do nosso carro. Talvez aí seja para eliminar peso e tentar ganhar velocidade. Vamos ver se ele vai conseguir. Chegando ali a 160 por hora. Vamos ver se ele vai conseguir chegar em longe. Ele vai soltando um míssil ali para todo lado. Sai de perto, hein? Olha lá. E até que chegou longe, né? Carro pesado aí. Acho que ajudou ele a disparar tantos mísseis assim pelo caminho. Fez bonito ali também e chegou longe. Chegou longe. Boa campanha do carro aí. Pode-se dizer Mad Max. Um carro todo armado, todo equipado aí. Vamos então agora para o nosso próximo veículo. Vamos ver quem será. Gente, ainda tem quatro carros. Vamos pegar aqui o nosso 41 aí. Um carro esportivo. Também meio, não sei, meio antigo parece. Mas esportivo. O que vale aí destacar. Vamos na câmera lenta para tentar ganhar velocidade. E olha só, hein? Rapidinho. Ele já passou ali dos 190. E vai chegando. Vamos para a rampa. Seguindo de frente. E olha só. Voou aí o nosso carro. Manteve a estabilidade. E olha só que legal. Chegamos aí no final. Concluímos o nosso desafio. Passamos pelos obstáculos. Que legal, hein? Olha só o nosso carrinho aí. O 41. Mandou ver. Voou bonito ali. Manteve a estabilidade impressionante. E chegou. Por enquanto é o primeiro colocado ali. Sem ninguém por perto. Muito bacana, hein? E agora vamos para o nosso outro carro aqui. Olha só. Até que parece ali aquele rabo de peixe. Que a gente já testou ali. Só que de outra cor. Vamos ver se dessa vez ele vai chegar um pouco mais longe. Vamos testar aqui. Vamos ver até onde vai chegar o nosso rabo de peixe. Pode-se dizer assim. Pelo menos parece, né? Olha lá. Vai chegando a 150. Vamos seguindo em direção a rampa. Eu não sei. 200. Bom, boa velocidade. Boa velocidade. Também decolou. Mas não vai chegar no final. E chegou ali. Olha. Praticamente junto ali com o Mad Max. Ficou aí. Rapaz. Nem desvirou. Acabou caindo aí de mau jeito. Vamos ver o nosso amigo. Se ele está tudo bem. Já saiu ali meio tonto. Pelo visto. Mas está tudo bem. Vamos então para o próximo carro. Já se recuperou aí. E agora vamos lá. Vamos para o nosso próximo carro. E ver quem será. Será que alguém vai conseguir ali quebrar. O resultado. Quebrar. Quebrar o recorde ali do nosso. Vitorioso 41. Bom pessoal. Não se esqueçam aí. Deixe o seu like no vídeo. Certo? Se inscrevam no canal. E assinem aí. Para não perder nenhuma novidade. Beleza? Olha lá. Vamos ver aqui o nosso carro. Nosso próximo participante aí. O desafio de hoje. Chegou ali. Pouco mais de 200. Ih rapaz. Já saiu totalmente ali. Ih já foi. Não fez uma tão boa campanha assim. Saiu do eixo ali dos caminhões. Mas tudo bem. Caiu bonito. E chegou até que uma distância razoável. Vamos então agora para o nosso último carro. Vamos ver. Se terá alguém que conseguirá fazer a mesma proeza ali do nosso 41. Vamos lá. Olha lá. Bom. Parece um carro legal. Um carro bacana ali. Esportivo também. Já saiu com tudo aí. Já vai indo para 100 km. E é isso aí. Vamos ver. Estou confiando. Estou confiando nesse carro aí. Pelo menos longe ele vai chegar. Já bateu 220 km. Ih foi. Já saiu a toda. Decolou também. E vai indo. Vai, vai, vai indo. Boa. Olha só que legal. Também concluiu o desafio de hoje. Olha só. Hoje tivemos dois vencedores. O 41 aí. E o carrinho azul aqui. Esportivo também. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então muito obrigado. E até a próxima.